Olá, amigos! Eu sou o Gugu Gaiteiro, e hoje vamos falar sobre o T-Voice Kid. Muitos de vocês sempre me pedem para eu participar do T-Voice Kid. Na verdade, eu participei do T-Voice Kid 2018, só que a gente nunca falou mais detalhado sobre esse assunto. Porque, se você não sabe, é proibido divulgar aquele assunto, ok? Mas, então, em agosto, pessoal, eu fui selecionado entre milhares de concorrentes. E aí a gente foi lá pra Porto Alegre fazer os testes, pra ver quem que ia, então, pra próxima fase, que era ao vivo na TV. E lá tinha cantores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e todos os cantores eram muito bons. E lá a gente só não podia se apresentar lá, falar quem é, e também não podia fazer fotos. Porque é tudo um sigilo. Os testes foram feitos no Hotel de Ville. A experiência que a gente teve foi boa, só que, ao mesmo tempo, não foi uma das melhores. Porque, depois do teste, a gente criou uma expectativa e ficou esperando. Meu Deus, será que eu passei ou não? Porque a gente fica meses e meses de angústia, esperando o resultado. Você pode, a qualquer hora, receber uma mensagem que tu tá dentro e vai viajar pro Rio de Janeiro, ou, ao mesmo tempo, não participar. Mas se passou um ano e não deram resposta, nem pra avisar que não passei. E tem vários motivos que podem contribuir pra que a gente não foi chamado. O primeiro é o meu atestado de saúde, que não é lá um dos melhores, porque o laudo constava frequentes consultas de bronquite asmática. E no teste, tinha uma música, que era a minha música, e ela era bem complicada. Até eu confesso, eu, pra aprender essa música. Oxi! Mas, enfim, então, no meio da música, eu tava cantando lá, e eu tecna de esterroide. E tive que repetir, e vocês entenderam. E aquilo lá da The Voice, era bem no momento em que tava ocorrendo os memes. Porque eu tava indo pra recorde, eu tava indo pra band. E talvez isso tenha atrapalhado, porque me diz uma coisa. Que TV que não quer exclusividade? Ou, quatro, talvez a concorrência era muito grande, porque, olha, lá só tinha fera. E talvez pelo meu estado físico, porque a gente tinha viajado a noite toda, e eu cheguei lá com uma cara de sono. Então, sobre a minha participação no The Voice, é isso. E agora, o vídeo ainda não acabou. Pode sentar aqui na cadeira e terminar de assistir o vídeo, viu? Agora, eu vou falar sobre a minha viagem para Porto Alegre, pra fazer os testes. Então, vamos lá. A noite toda foi um temporal, e foram dez horas de ônibus. O que pra nós é muito. O pai conseguiu perder o celular. Nós fomos recepcionados pelo nosso amigo que conhecemos pela internet, o Sr. João, ou como é mais conhecido, o professor Feijó. Já às seis horas da manhã, ele veio nos buscar lá na rodoviária. E aí, foi só aventura. Pra chegar até o carro, meu pai me levou no colo, porque tinha água pra todo lado, e era muita água, vocês não têm ideia. Andamos pra tudo que é lado pra tentar evitar as ruas que estavam inundadas. Até que uma hora, a gente entrou numa água parada, e o carro simplesmente apagou. Tivemos que empurrar o carro, secar a distribuição com gasolina, e daí a tampa do tanque não fechou mais. Foi um sufoco. Mas deu tudo certo depois. Às onze horas, ele nos levou para o local de testes. Depois nos levou para conhecer a Arena do Grêmio, a qual eu ainda não conhecia, e se tu não sabe, o Grêmio é meu time de coração. Visitamos o estágio do Grêmio, por dentro e por fora. Depois fomos num shopping, andamos de escada rolante. Pois é, aqui na nossa cidade isso não é muito comum, ok? Conhecemos esse relógio interessante, movido a líquidos, que marcava horas, minutos e segundos. Depois, nosso amigo João, nos levou nesses fliperamas do shopping, onde eu brinquei bastante. No shopping, achamos também o DVD dos 45 anos dos Monarcas, ao qual também participei em 2016. Fomos numa loja de Legos, e tinha essas duas montagens de Legos. Um é o Darth Vader, de Star Wars. E também, fomos no McDonald's saborear um lanchinho. Mas bom, pessoal, então esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Já vão deixando o seu like e o seu comentário ali embaixo, ok? Então até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho